Esta imagem do circuito de segurança mostra o pátio de um supermercado da zona norte de Pato Branco. A cena revela toda a dinâmica de um assalto. Um senhor se aproxima do seu veículo, uma Ford Ranger de cor azul. Neste momento, ele é surpreendido por um homem. Logo, o outro se aproxima e rendem a vítima. O assalto aconteceu quando o homem saía de um mercado aqui da cidade. Ele foi rendido por dois homens encapuzados e armados e foi levado até um determinado local aqui da cidade onde fez as transferências bancárias no valor de R$ 31 mil. A polícia militar recebeu um chamado via 190 informando que um indivíduo havia pedido socorro em uma obra lá no bairro Frarom informando que havia sido vítima de roubo. Então, de posse dessas informações, a equipe da Rádio Patrulha deslocou até o local e onde localizou essa vítima, a qual relatou que estava realizando compras em um supermercado aqui na zona norte da cidade e quando saiu do mercado foi rendida por dois indivíduos sendo que um deles estava de posse de uma arma de fogo e o obrigou a entrar dentro do seu veículo uma Ford Ranger de placas AZK 4G03 de cor azul da propriedade da vítima e segundo a vítima a conduziram até o bairro Frarom e nesse trajeto uma mulher acabou adentrando ao veículo e foi com a vítima até nos lotes lá do bairro Frarom onde a vítima foi obrigada a descer do veículo sendo que essa mulher pegou o seu veículo e saiu do local e a vítima ficou lá com esses dois indivíduos os quais o obrigaram a desbloquear o aparelho celular bem como o aplicativo de uma agência bancária e segundo a vítima realizaram diversas transações bancárias do PIX segundo a vítima ela tinha uma quantidade espessiva de dinheiro na sua conta e acredita que os indivíduos, os autores acabaram ali esvaziando a sua conta bancária após determinado tempo os autores amarraram a vítima e pediram que ela ficasse de costas aguardando ali no local por pelo menos meia hora e que não era para chamar a polícia então a vítima temendo ser violentada e segundo ela ficou com medo também de até ser morta ali pelos meliantes ficou ali, aguardou um determinado tempo até quando conseguiu se desvencilhar das amarraduras que os autores fizeram ali e aí ela saiu do local e conseguiu pedir ajuda numa construção próxima foi quando a polícia militar chegou no local para verificar os fatos após isso, a equipe da agência local de inteligência deslocou até o mercado onde foi filmada ali a ação dos indivíduos e constatando ali que foi por volta das 11h53 da manhã que eles abordaram a vítima lá no estabelecimento comercial no mercado e infelizmente acabaram levando este veículo após repasse ali para equipes policiais militares e equipes policiais rodoviários federais também da região foi constatado que este veículo passou por marmeleiro por volta das 1h14 da tarde por enquanto essas informações que a gente tem até o momento 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 que a gente tem até o momento